Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, eu sou o Milo Andreu, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como deixar os seus acordes mais bonitos, mais atraentes na hora de tocar. Normalmente ao se montar um acorde, é comum usar tríades, ou seja, a fundamental e a terça e a quinta do acorde. Fundamental, um, dois, três, terça, um, dois, três, quatro, cinco e a quinta. Porém, desse jeito, eles acabam soando, dependendo do contexto, meio sem graça, meio simples demais. E é aí que a gente vai acrescentar uma quarta nota, que é a sétima nota do acorde. Para achar a sétima, eu sigo o seguinte raciocínio. Acho a fundamental, que é a nota que vai dar o nome ao meu acorde. Por exemplo, vou fazer o acorde de Dó Maior. Fundamental. Acho a terça, um, dois, três. Acho a quinta, um, dois, três, quatro, cinco. E acho a sétima, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Se vocês repararem, a sétima, ela tá sempre perto da fundamental, porém na oitava de cima. Minha fundamental é Dó, minha sétima é Si, e minha oitava é Dó também. E por isso, um jeito mais fácil de pensar um atalho, na verdade, é pensar pra trás. Ao invés de eu subir as notas contando, eu desço. Minha fundamental tá aqui, se eu descer, eu tenho a sétima maior. Que aí ela vai ser escrita pra gente na cifra, como a nota que eu quero, aqui no meu exemplo, no caso, o Dó. Magi de maior, com sétima, sétima maior, ou sete mais. Se eu tô na fundamental, desço duas notas, duas teclas, ela vira uma sétima menor. Que vai ser escrita na minha cifra o acorde, no caso, o Dó maior, com só o setezinho do lado, sem mais nada. E se eu descer mais um ainda, eu tenho a sétima diminuta pra acordes diminutos. E aí vocês podem usar essa regra das sétimas em qualquer acorde. No meu exemplo, eu tenho Dó maior, Lá menor, Mi menor, e Ré maior. Vou movimentar esses acordes pensando só nas tríades, na fundamental, terça e quinta, e de um jeito simples. E agora, pra deixar esses acordes mais bonitos, eu vou acrescentar a sétima em todos. Se você já tá achando o conteúdo desse vídeo legal, tá te ajudando, clica no botão curtir e se inscreva aqui no canal. É só apertar o botão inscrever-se e ativar o sininho do lado, pro YouTube te avisar sempre quando eu lançar um vídeo novo. Meu Dó maior, a sétima, é o Si. Porém, como eu já tô fazendo o Dó na mão esquerda, que é a minha fundamental, eu posso omitir essa nota. Eu vou tirar esse Dó daqui. Minha mão direita, então, fica Mi, Sol, Si. Esse Dó que tava aqui, tô tocando aqui. Já soa diferente. O Lá, com sétima, é Lá, Dó, Mi e Sol. Vou usar a mesma lógica. Vou tirar essa nota Lá daqui, e vou deixar a mão esquerda fazer. Porém, eu vou aproximar esse acorde pra ele ficar mais perto do anterior. Vou passar esse Dó aqui pra cima. Ficou assim. Tava no Dó. E vou pro Lá menor com sétima. Uso a mesma lógica pra ir pro Mi menor. Mi menor seria Mi, Sol, Si e Ré. Mi menor com a sétima. O Mi eu não quero fazer, porque eu já vou usar ele na mão esquerda. E essa nota Ré, eu posso passar lá pra cá pra ficar mais perto. Se eu tava aqui no Lá, o Mi eu venho pra cá. E no caso do Ré maior, a gente vai usar uma setezinha, uma coisa diferente, que é o acorde com sus. Que é quando eu substituo a terceira nota do acorde pela quarta ou pela segunda. O Ré maior, ele é Ré, Fá sustenido e Lá. Essa é a terceira nota. Um, dois, três. Vou tirar essa nota e substituir. Pela quarta. Quarta. E volto pro Ré maior. Posso tirar a terceira, substituir pela segunda. E voltar pro Ré maior. Dá um efeito bem interessante. Os nossos acordes, que eram assim. Ficaram assim. E assim, o . . . . E esse conceito das sétimas, tanto sétimas maiores quanto sétimas menores, eu posso aplicar em outros estilos também. Eu vou fazer uma demonstração agora com uma música mais pesada, com mais elementos, com bateria, baixo e guitarra. Vou mostrar uma vez com os acordes simples e depois com as sétimas e o resto os invertidos. Além dessas sétimas, eu posso adicionar outras camadas de notas aos acordes. 9ª, 11ª, 13ª, posso alterar essas tensões, posso inverter os baixos e outras coisas. Se por acaso vocês se interessarem por esse tipo de assunto, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo exclusivo só falando sobre isso. E se você quiser ver mais vídeos iguais a esse, eu te convido a conhecer meu curso de acompanhamento pop capiano, onde eu ensino esses conceitos de pegar um acorde, como você movimentá-los para ficar de um jeito muito mais interessante para você não ficar tocando reto, ficar aquela coisa sem vida e sem graça. Para mais informações, é só acessar meu site www.milandreu.com.br E se você é novo por aqui e não quer perder nenhum vídeo, se inscreva aqui no canal, é só clicar no botão inscrever-se e ativar o sininho. E se você curtiu o conteúdo desse vídeo e foi legal para você aprender alguma coisa, clica no botão curtir. É pouca coisa, mas você me ajuda e incentiva cada vez mais a fazer vídeo para vocês. Valeu e até a próxima. E até a próxima.